É um orçamento de Estado onde as pessoas, cada um de nós, perde poder de compra. Perde no seu salário real. Faça aquilo que é a inflação, pensionistas, funcionários da administração pública, trabalhadores em funções públicas, trabalhadores do setor privado. Estamos a perder face àquilo que é o valor da inflação e a subida dos preços. Não há ninguém aqui que não saiba que quando vai ao supermercado paga exponencialmente mais caro os bens mais essenciais, aqueles que compõem o cabaz alimentar, paga mais caro os combustíveis na sua mobilidade, paga mais caro a energia, paga tudo mais caro, e agora sabemos também que vamos pagar também mais caro o acesso ao crédito à habitação, aqueles que têm créditos à habitação por força do aumento das taxas de juros. Ora, esta é uma mistura explosiva para um poder, uma perca de poder de compra real de todos os portugueses. Mas o empobrecimento não é, deixem-me-vos dizer, que este Orçamento de Estado espalha isso mesmo, não é só na carteira no final do mês. É que nós podíamos dizer que este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado que traz perda de poder de compra, que não traz alívio da carga fiscal, e por isso é bom dizer que nós temos hoje a maior carga fiscal de sempre em Portugal, mas poderíamos eventualmente dizer que cada uma e cada um de nós, quando queremos aceder aos serviços públicos, temos serviços públicos de excelência. A verdade é que o empobrecimento também aí se verifica. Nós temos em Portugal os serviços públicos à míngua. Então, vamos lá.